Não se pareço, 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 não se pare Eu sou eu não sou contigo até de manhã, eu sou eu não sou eu tenho doido, mas você tá dentro de você, eu não consigo adantar a paz, eu me vou fazer muito, se não você, vai lá, gente, eu tô no dia do papel da nossa lana, agora que eu tô muito, eu tô no dia da vassourada, eu não tenho nada, mas a espelha, passa a 똑같a, fica muito cura, mas o tempo de eu, vai far a igreja, vai tranquila, vai morrer na minha sabedoria, mas o que eu te amo, O que é quem passa? Música Dr. Dr. Billyкрick. Obrigado.